Manoel Messias, o senhor Messias recebeu o título de cidadão pessoense na Câmara Municipal. O repórter Washington Luiz esteve por lá prestigiando a solenidade, assim como eu dei um pulinho lá também, viu? A Câmara Municipal de João Pessoa concedeu o título de cidadão paraibano ao senhor Manoel Messias, da Ortopedia MS. Senhor Messias, que tem feito um trabalho filantrópico importante aqui na grande João Pessoa e em outras cidades do estado da Paraíba. Na presença do presidente da casa, vereador Dinho, ele falou da importância deste novo desafio que passa a ser agora o filho da cidade, da capital de todos os paraibanos. Eu estou muito honrado com esse título. Eu quero agradecer a Deus, agradecer ao presidente dessa casa, ao Marcelo da Torre e aos demais vereadores que me concederam esse título de cidadão pessoense. Me sinto muito honrado. Quero também dizer que quando eu conheci essa cidade de João Pessoa, eu fiquei maravilhado com a cidade. A forma como o Pessoense me acolheu foi uma forma maravilhosa que... Com o tempo eu me senti na necessidade de fazer alguma coisa pelo povo e por essa cidade pelo povo. Então hoje eu sou um empresário graças a Deus, graças às pessoas, graças à minha família, no qual eu dedico essa homenagem, esse título. A minha família, a minha esposa Simone, meus filhos, minha equipe, meu time e aos meus pacientes que eles são também muito responsáveis por todo o meu percurso, por toda a minha caminhada, por ter chegado até aqui. Então só tenho a agradecer a Deus, agradecer a cada pessoense e a cada paraibano pelo reconhecimento. Muito obrigado. Para o apresentador Bruno Pereira é importante essa honraria para o senhor Messias em função do que ele representa para a sociedade. Eu por várias vezes já critiquei a postura de algumas casas legislativas, quando elas em alguns momentos aprovam títulos para pessoas que não conseguem ali ter algum tipo de trabalho para a cidade. Mas hoje eu preciso elogiar, porque é uma pessoa que realmente tem serviço prestado para a cidade de João Pessoa, é alguém que aqui escolheu para crescer com a sua família, é alguém que aqui gera imposto, gera renda e alguém que tem uma visão social, que é uma característica de seu Messias, que a gente que trabalha com TV, não somente a TV Arapuã, como outros meios de comunicação também, as outras emissoras que abraçam ele e quando nós lançamos as campanhas que nós pedimos, lá está ele com a sua solidariedade, com o seu gesto generoso para atender. Então, parabenizar toda a Câmara de Vereadores pela aprovação desse título, muito importante, o autor da propositura que é o vereador Marcelo da Torre e agora ele que de fato de direito, que é cidadão pessoense, que já é inclusive na prática há muito tempo e agora de fato de direito. Parabéns e que Deus abençoe, tá bom? Muito obrigado. Dio falou da importância desse título para a população pessoense, principalmente de alguém que tem um trabalho filantrópico importante. O vereador Marcelo da Torre teve a felicidade, inclusive, de dar esta honraria. Na verdade, ele já era pessoense, agora de fato de direito com essa honraria aqui pela Casa de Napoleão Laureano. Importante demais, acerta o vereador Marcelo da Torre com esta honraria. E a Casa de Napoleão Laureano fica muito feliz de dar esta honraria ao novo cidadão pessoense, agora de fato de direito, que faz um trabalho social importantíssimo na cidade de João Pessoa. O vereador Marcelo da Torre fez questão de enaltecer o trabalho de Sr. Messias ao longo dos anos aqui na capital. Fico muito feliz, primeiro agradecer a Deus, a Casa, e 18 votos aprovou o título de cidadão pessoense, meu amigo Messias, que vem fazendo um trabalho brilhante de João Pessoa há mais de 20 anos. E para mim vai uma honra, Messias, dar este título de cidadão pessoense a ele. Parabéns ao empresário do Sr. Messias, propositura do vereador Marcelo. Obrigado, Sr. Messias, pela parceria de sempre, que Deus te abençoe, é sempre, tá bom? Deixa eu dar um bom dia à Vitória, vem cá Vitória, por gentileza. Deixa eu dar um bom dia aqui.